Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de história sobre agricultura. Se vocês estão lembrados, na aula passada a gente aprendeu sobre os grupos, eles começaram a se organizar e eles começaram a andar para formar, para ir para lugares, para formar o seu habitat ali e começaram a aprender a mexer e a plantar e para colher os seus próprios alimentos. Vamos aprender hoje? Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram que se deslocarem em busca de alimentos. Lembram que na aula passada a gente entendeu que eles começaram a ir buscar, eles tiravam o alimento tanto da natureza como caçavam também. Quando eles iam ver, aqueles alimentos que eles tiravam ali da natureza começavam a acabar. Então eles saíam dali para ir para outros lugares onde tinham alimento. Aí eles começaram a observar, ver o ambiente onde eles estavam e eles paravam para pensar, peraí, está acabando, vamos para outro lugar. Então chegou um certo tempo que eles começaram a dominar a agricultura, começaram a plantar. Vamos ver? Tudo mudou quando alguns grupos humanos aprenderam a plantar seu alimento e teve início a prática de agricultura. As pessoas tiveram que se adaptar. Como os alimentos acabavam, que a natureza tem aquele tempo de produzir o alimento, eles começaram a plantar. Eles começaram a plantar aqueles alimentos. E como eles olharam assim, disseram, não, vamos plantar. Vamos entender o que os povos antigos fizeram. Como eles pensaram, ah, eu agora vou plantar o meu alimento para não faltar. Por meio, vejam aí, vamos ler junto com a telinha. Por meio da observação do ambiente, percebiam que os alimentos que caíam no chão começavam a crescer. Veja que interessante. eles começaram, acabou, mas eles já observavam ali e começaram a entender que aquelas sementes, as frutas que caíam ali, elas começavam a crescer. E com isso eles começaram a ajeitar a terra, cultivar e a plantar. Aí começou o início da nossa agricultura. Os locais que eles escolhiam, eles viam que os locais perto dos rios eram os mais ricos em frutas e vegetais. Então, como eles observaram que as plantas, as frutas caíam e cresciam novos frutos, eles também começaram a observar que ali perto dos rios eram os locais onde tinham mais plantas e frutas. Então, eles já começaram, o motivo é a água, é porque está perto do rio e começaram a se desenvolver. Os animais, os animais procuravam os rios para beber água, facilitando a caça. Então, veja aí que interessante. Eles começaram a procurar locais perto dos rios. Nesses locais, como a gente sabe, eles viviam da caça e da pesca e também das frutas que tinham na natureza. Então, se eles se localizavam, eles se fixavam perto dos rios, ali tinha mais frutas. E os animais, quando iam beber água, eles tinham ali uma caça fácil para se alimentar também. Eles sentiram a necessidade, por exemplo, eles viram que eles precisavam plantar e que eram perto dos rios. E perto dos rios tinham animais que iam beber água para facilitar a sua caça. Então, eles pensavam, o que eu posso fazer? Na aula passada, a gente viu que eles pegavam pedras, lascadas, amarravam e produziam as suas próprias ferramentas. Vamos ver aqui, ó. Criavam instrumentos como machados, facas, poixes, lanças, para que eles pudessem ali utilizar, tanto naquelas terras mais duras, como para pegar outros tipos de animais. Eles começaram a produzir as suas ferramentas para que eles pudessem ter uma boa caça, uma boa pesca. Por quê? Porque tem aqueles pequenos grupos, aí quando eles começavam a crescer, aqueles grupos começavam a aumentar, precisavam também de mais alimentos e precisavam produzir mais objetos. E assim foi ao longo do tempo o desenvolvimento das pessoas, dos grupos humanos, que começaram a pensar o que fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Aí eles começaram com esse domínio, cozinhar o barro, para fazer as panelas, armazenar alimentos sólidos e líquidos, dominação das plantas e a adoção de técnicas agrícolas. Quando ele começa a cavar a terra com algum objeto, produzir ferramentas que vão facilitar, eles começaram a praticar a agrícola com ferramentas. Então, chegamos ao fim da nossa aula, como sempre, vem o nosso desafio que você vai fazer aí na sua casa e mostrar tanto para as pessoas da sua casa como para a sua professora. Faça uma lista de tipos de agricultura que existia antes, há 12 mil anos, e as atuais. Será que a plantação, o plantio de comidas é de 12 mil anos ou se é atual? A prática agrícola é de mil anos atrás, de dois mil anos atrás ou de agora? Então, você vai fazer uma lista e vai comparar o tipo de agricultura que tinha antes com a de agora. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.